Qual a diferença que existe entre o método natural e o método contraceptivo? Bom, o método contraceptivo para a pessoa evitar uma gravidez nós conhecemos bem. Por exemplo, as pílulas anticoncepcionais, o dispositivo intrauterino, o DIO, que é abortivo, ele impede que o óvulo fecundado se cole na parede do útero, por isso ele é abortado. Nós temos aí também outros métodos, até o coito interrompido. Enfim, são métodos artificiais. Que não deixam a concepção acontecer. A igreja diz o seguinte, que o ato sexual de um casal tem que ficar aberto à vida. Porque não é natural um casal ter um ato sexual e bloquear a concepção artificialmente. É isso que toda a documentação da igreja ensina. E que eu já disse que nessas nossas gravações, nesses nossos vídeos, eu já disse que não encontro exceção. Eu não encontro um documento da igreja, nem a encíclica de Paulo VI, ou uma nevita, nem no catecismo da igreja, nem nas cartas do Papa João Paulo II, Veritate Explendor, etc. É uma brecha que diga, um casal, numa situação assim, pode usar a pílula ou pode... Não, não encontro. Então, eu não posso dizer nada aqui. Então, a igreja recomenda usar o método natural, o chamado método Billings. Como é que funciona o método Billings? O método Billings foi descoberto por um casal, o Dr. Billings, e a sua esposa. Inclusive, eles eram entusiasmados com o método deles e se espalharam pelo mundo inteiro. Faziam muitas viagens, conferências, ensinando no mundo inteiro. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos o Semplafan, que é o Centro de Planejamento Familiar. Se você quiser conhecer, entra aí na internet, escreve aí semplafan.org, que você vai ver. É um centro aqui em São Paulo que ele orienta casais de como usar o método Billings. Inclusive, ele dá um monitoramento, ele acompanha o casal, tira as dúvidas. E eu já tive conversas várias vezes com ele, inclusive lá em São Paulo mesmo. E a presidente do Semplafan me disse o seguinte, professor, esse método se aplica em qualquer caso. Não tem problema da mulher ter acabado de dar luz. Não tem problema da mulher ter um ciclo menstrual que não é regular. Não tem problema. Se aplica em qualquer caso. Ela explica por quê. Porque o método se vazia no seguinte, a mulher, 4, 5 dias por mês, mais ou menos, ela é fértil. Fora desses dias, ela não é fértil. Porque são os dias da chamada ovulação, em que o óvulo desce para o útero e ali ele pode ser fecundado. Aí durante uns 5 dias. Se não for fecundado, a mulher tem a sua menstruação e o óvulo, que não é o embrião, não foi fecundado, ele então sai. Agora, em que consiste esse método? Esse método consiste no seguinte, nesses dias em que a mulher é fértil, ou seja, em que houve a ovulação, o útero produz uma substância chamada muco uterino. O que é esse muco uterino? É uma substância, parece uma clara de ovo, alcalina, que ela neutraliza toda a acidez do caminho que o espermatozoide faz até o óvulo. Porque, normalmente, a vagina da mulher é ácida. Então, o que acontece? Nesse período, o espermatozoide morre, ele não chega até o óvulo. Então, o método Billings, o que ele faz? O útero produz esse muco uterino, a mulher percebe a vagina umedecida por esse muco. Então, quando esse muco existe, ela é fértil. Até nas favelas, ela se ensina para as mulheres do povo. A senhora é como a terra. A terra, como está molhada, úmida, se jogar a semente, nasce. Quando a terra está seca, se jogar a semente, não nasce. Então, a senhora é assim. Quando a senhora estiver úmida, a senhora é fértil. Se a semente do marido entrar aí, a senhora vai engravidar. Se não, não vai. Então, isso são mais ou menos 4, 5 dias por mês que a mulher é fértil. Existe um livro, o Método da Ovulação, um livro que explica muito bem, da editora Paulos, como usar esse método. E a própria Organização Mundial da Saúde diz que o método funciona em 90 e tantos por cento. Agora, o que acontece é o seguinte. O método tem que ser bem aprendido e bem aplicado para poder funcionar. E aí E aí E aí E aí E aí